Meus cumprimentos ao excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Guilherme Bertoncini Bramoski, aos demais membros da mesa diretora, aos demais vereadores mirins aqui presentes, ao nosso convidado, Reinaldo dos Santos, e aos demais convidados também da Prefeitura de Araquara, certo? Paraquara, perdão. A todos, um bom dia. Vou lhes falar hoje sobre a insegurança no terminal. O terminal que eu falo hoje é o aterro, que é o que eu mais frequento. Pois é, eu já estou cansado de ter medo de pessoas que entram naquele terminal sem pagar, entram pelo lado errado, de propósito, normalmente, e também as outras pessoas que entram e ficam fumando. Eu acho que ninguém aqui deve ser obrigado a fumar involuntariamente. Ninguém aqui gosta de ser obrigado a fumar, pois existem várias, várias placas, escrito proibido fumar, letras maiúsculas, legíveis, com certeza. Porém, tem aquelas pessoas, algumas se fazendo de engraçadinho, outras tentando ser rebeldes, e outras que simplesmente ignoram aquele aviso. Acabam fumando, fazendo do terminal um defumador de pessoas, praticamente. Pois é, venho lhes fazer uma proposta. Que tal colocar monitores? Primeiro na entrada oposta do terminal, impedindo a entrada desses vândalos, como eu prefiro chamar. E também alguns na parte interna do terminal do aterro, e também de outros terminais pelos quais eu não sei como anda a situação. Na parte interna, para poder advertenciar todas as pessoas que desrespeitam as leis públicas, leis importantes que fazem parte da legislatura de Blumenau. Muito obrigada.